Estamos no período da Piracema, época de reprodução dos peixes. Até o dia 28 de fevereiro de 2024, a pesca está proibida em rios e lagos. A Polícia Militar de Meio Ambiente, que tem o objetivo de combater a pesca ilegal, reforça a fiscalização. São três meses de restrição. A Piracema é o período em que espécies de peixes se reproduzem. Até o dia 28 de fevereiro de 2024, a fiscalização ostensiva da Polícia Militar de Meio Ambiente é uma das ações realizadas para o combate à pesca ilegal nessa época. Essa fiscalização vai se dar nos comércios que vendem peixes e em loco também nos rios, nos lagos, de uma patrulha embarcada com barcos e tudo, para estar coibindo exatamente essa prática. Em Minas Gerais, são 36 bacias hidrográficas. Só na nossa região leste, são pelo menos seis que abrigam espécies muito importantes, como a traíra, mandi, barbado. São espécies muito comercializadas e consumidas. Daí a importância de se manter a restrição nesse período, para que essas espécies consigam se reproduzir e, consequentemente, preservar. Além delas, várias outras. Esse período é o período em que os peixes sobem às corredeiras em busca de um local mais adequado para a procriação. Então, interromper esse processo de maneira artificial prejudica muito o meio ambiente. O militar explica que a lei é rígida, tanto para quem pesca, quanto para quem vende as espécies pescadas de forma irregular durante a piracema. Se pescar, desobedecendo a norma da piracema, pode ocorrer, na verdade, um crime, que vai estar indo contra a lei aí, e pode ocorrer, a pessoa pode incorrer numa pena de um a três anos e o pagamento de multa. Carlos é proprietário dessa peixaria no mercado municipal de Governador Valadares, um ramo em que a família trabalha há 40 anos. O empresário afirma que se programa e se previne ao máximo para não cair em nenhum tipo de cilada. A gente geralmente pensa antes, já programa, pede antes, porque chega esse período e não pode comprar mais, né? Ou ao menos que ele esteja em estoque, congelado, já para essa finalidade, né? Aí a gente já compra, mas só um peixe que já está declarado, já está no estoque, armazenado para atender nesse período. E alguém vira alguém pescando, vira alguma situação, pode entrar em contato com a polícia, pode denunciar de que forma? Pode entrar em contato pelo 181 ou pelo próprio 190 e está passando a situação.